E agora chegou o momento das notícias internacionais. Esse é um momento muito bom, né Leite? Porque como a gente não pode viajar sempre para saber o que está acontecendo, a gente viaja com o nosso correspondente, o Williams Costa Jr. Pastor, os próximos minutos são seus. Olá, Suzane, André e amigos telespectadores. Hoje a ANN traz notícias sobre ciência, fé, ministérios de apoio, comunicação, boas novas de Jesus e muito mais. A Convenção 2017 dos Serviços e Indústrias de Adventistas Leigos, ASI, por suas siglas em inglês, foi realizada em Houston, no Texas. Durante quatro dias, mais de 1.700 pessoas compartilharam conhecimentos, promoveram produtos, projetos e se conectaram com outros profissionais. O encontro recebeu representantes da América do Norte, África, Ásia e Oceania. Um dos participantes, pastor Ted Wilson, líder mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, conta um pouco da história da Ásia e de como seus ministérios apoiam a denominação. Bem, ASI, claro. Para começar, foi uma associação de instituições de sustento próprio. Isto é o que inicialmente foram os ministérios ASI. Eles têm crescido grandemente ao longo de vários anos e agora são os Serviços e Indústrias de Adventistas Leigos, que incluem um grande número de pessoas leigas e organizações de apoio. Realmente, é uma tremenda organização que se centraliza na missão. Envolve a cada indivíduo que deseja ser parte disto. Na realidade, é o envolvimento total dos membros. Gente fazendo algo dentro do mercado, compartilhando a Cristo no mercado. Antes de tudo, é para as pessoas que estão trabalhando de uma maneira interativa na comunidade, em seus negócios, em suas profissões e em cada tipo de coisa. A ASI realmente tem como missão capacitar os fiéis não contratados diretamente pela Igreja a usarem seus dons em um verdadeiro trabalho missionário para abreviar o retorno de Cristo. Agora vamos para as Filipinas, no Sudeste Asiático. Habitantes de dez aldeias estão se preparando para um batismo em Mindoro, a sétima maior ilha do país. O resultado veio logo após os moradores começarem a escutar a mensagem de salvação em Jesus através das ondas da Rádio Mundial Adventista. Os programas convidaram os campesinos a participarem da campanha e envolvimento total dos membros. Duene Maki, presidente da Rádio Mundial Adventista, atribui o aumento do interesse e as decisões por Jesus ao derramamento do Espírito Santo. Das Filipinas para a Mongólia, país de maioria budista localizado entre a Ásia Central e a Ásia Oriental. Foi ali onde o programa It Is Written, o Está Escrito Americano, que foi comemorado um marco histórico. Depois de três anos de oração e planejamento, o ministério pôde chegar a centenas de pessoas por meio do projeto Missão Mongólia. O plano foi organizado com a Igreja Adventista do sétimo dia local e contou com 120 missionários de várias partes do planeta. As reuniões com ênfase nas boas novas de Salvação em Jesus foram dirigidas por John Bradshaw, orador do programa de televisão. Como parte do projeto, centenas de pessoas se beneficiaram com atenção médica, dental e visual gratuitas. Cerca de 700 pessoas participaram das reuniões diárias, das quais setenta entregaram a vida a Deus através do batismo por imersão. Nosso último destino é a Europa. Líderes adventistas das treze regiões mundiais da denominação tiveram a oportunidade de sair de seus escritórios para ver, provar e confirmar sua fé nas evidências de uma criação divina. O Instituto de Pesquisa de Geossciência da Igreja Adventista tem os detalhes. Olá, sou Jim Gibson, diretor do Instituto de Pesquisa de Geossciência. Estou aqui nos Alpes estudando a paisagem com um grupo de líderes da Igreja Mundial e o que vejo aqui é a evidência de um desenho e evidência de uma catástrofe. Vejo um design nas formosas e abundantes flores silvestres ao meu redor. Vejo uma catástrofe em grande escala, os movimentos tectônicos nas montanhas em escala massiva e recordo, então, do nosso Criador, quem colocou atenção nos pequenos detalhes da flor e tem o poder de mover montanhas. Algumas vezes tentamos questionar a Deus com o pouco conhecimento que temos. Nosso Deus poderoso criou tudo o que vemos e cremos. Isto é o bastante, é muito impressionante, é poderoso. Ao ver a criação, confirmamos nossa fé e nos fortalecemos. Portanto, não podemos governar a criação fora da nossa relação com Deus ou fora da nossa relação com os demais. Porque a criação nos ajuda a ver o que Deus fez, confirmar nossa fé nele e fortalecer nossa crença de que nosso Deus é grande. Bem amigos, isso foi tudo por hoje. Se Deus permitir, na próxima semana nós voltaremos com mais notícias de fé, amor e esperança. É com vocês, André, Suzaene.